Coração Não faz assim Você se apaixona e a dor É no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que vendou essa paixão Eu te falei que tinha medo E amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação E você é pronto E esquece que você Sou eu Sou eu Sou eu Ah Sou eu Sou eu Sou eu Eu Sou eu Sou eu Sou eu Agora 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 Aguenta coração Já que vendou essa paixão Já que vendou essa paixão Eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora 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 Meu coração Você não tem mais salvação Você é a pronta E esquece que você E esquece que você Sou eu 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 A CIDADE NO BRASIL